Eu acho que é um bom, é uma boa... Meu amigo Bruno, como você vai, meu irmão? Passei aqui para lhe dar um abraço. Opa! Por que encerrar a entrevista, Bruno? Porque essa prefeita é uma prefeita irresponsável. Essa prefeita é uma prefeita sem noção, sem caráter. Ela apoiou o Anchieta e agora está virando as costas sem caráter. Porque você não tem caráter. Você não tem caráter. Você é uma pessoa que não tem futuro. Grava isso aqui. Grava isso aqui. Grava o teu. Você não tem caráter. Você é uma pessoa que não tem futuro. Grava isso aqui. Grava o teu. Grava o teu. Grava, seu idiota. Você vai pagar, sua vaca. Você é uma pilhada. Eu vou te perder, sua puta. Não vai ver o que vai acontecer.